Quero Falam que eu sou bela Patrícia Sempre há despertar loucas paixões Falam que meus olhos quando olham são ternura, são malícias Que com meu sorriso provocante eu torturo o coração Mas bem sei que sou triste Patrícia Com a alma cheia de amargor Pois ainda estou a esperar de alguém Sincero amor Quero, quero, quero ser chamada de querida Querida Quero, quero esquecer o meu sabor Falam que eu sou bela Patrícia Sempre há despertar loucas paixões Falam que meus olhos quando olham são ternura, são malícias Que com meu sorriso provocante eu torturo o coração Mas bem sei que sou triste Patrícia Com a alma cheia de amargor Pois ainda estou a esperar de alguém Sincero amor Com a alma que eu sou bela Futda wer Fa-tura Baiva Obrigado.